Agora eu vi vantagem, americano. Nova Bobber 900 cilindradas V4 surpreende o mundo, meu filho. É, americano, se você ainda é da turma que acha que moto chinesa não presta, dá uma olhadinha nessa beldade aqui de uma parceira da Shinerai, que inclusive pode colocar moto aqui no Brasil. Não digo essa, mas tem uma grande possibilidade dela colocar moto aqui no Brasil. Estou falando da QJ Motor, meu filho, que apresentou no Eikman, no encontro lá de Milão, que ocorreu há 10 dias atrás, uma moto, cara, de 900 cilindradas com motor V4. Pensa numa beldade, papai, dá uma olhadinha. Custom Bobber e uma moto que surpreendeu o mercado mundial. Vou te contar essa história toda, americano. Mas antes, cara, deixe seu likezão aí no vídeo, ajude o canal Moto Diário, porque ao deixar o seu like, ao deixar o comentário, você ajuda o canal Moto Diário a se manter relevante aqui no YouTube. Também se inscreve no canal e dá aquela moral pra gente americano. Dá uma olhadinha no nosso site lá, cara, no Moto Auto Custom. Quer customizar sua moto? Não quer gastar todo o seu salário pra customizar? Então, olha lá, Moto Auto Custom é a solução, é a nossa empresa, o nosso negócio. Guidão, Seca Sovaco, Sissibar, acessórios em geral pro motociclista. Você encontra tudo em 10 vezes sem juros. Ainda vou te dar um cuponzão de desconto aqui do canal Moto Diário, 10% de desconto. Pode colar. Fala direto comigo nesse WhatsApp que tá no cantinho da tela aí e vamos fazer um projetinho pra sua moto. Beleza? Bora pro vídeo. Dá uma olhadinha nessa reportagem entrando na tela aqui, americano. Revista Motorrad, meu filho, que é a revista alemã, né? Que fala o seguinte, surpresa com motor V4, 111 cavalos de potência e já adaptada ao Euro 5. Dá uma olhadinha nessa moto aí, meu filho. A QJ Moto pegou aquele garfo lá da Napoleão, né? De uma moto fantástica dela. Ela pegou esse garfo, colocou nessa moto, na dianteira, motorzão V4. Motor que já tinha saído, inclusive, lá na benda BD, lembra? Na benda lá, 900. Pois é, tem uma parceria aí da benda com a QJ Motors, né? Na realidade, elas pertencem ao mesmo conglomerado industrial. E tem uma parceria da QJ Moto com a Shinerai pra trazer aqui pro Brasil as SRVs, que seriam a mesma família dessa motoca aí, só que na casa aí das 300, 350 cilindradas. Quem sabe até uma 500, quem sabe até uma 900 dessa aí. O fato é que, de acordo com a revista Motorhard aqui, a QJ Motors anunciou essa moto lá em Milão, não fez um grande show, né? Ela tá falando aqui que a QJ apresentou a nova V4 no Eikman 2024 sem fazer um grande show, né? A moto tem um motor de 900 cilindradas, é um motor V4, né? Tem vários vídeos aí pipocando na internet. É um motor que produz 111 cavalos de potência. Vem nessa estileira Bobber, né, cara? Dá uma olhadinha nessa motoca, meu filho. Pneuzão gigantosco aí na dianteira, na traseira. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho das especificações técnicas diretamente do site da QJ Motor, porque acredite ou não, embora essa moto tenha sido lançada recentemente lá no Eikman, ela já está no site global da QJ Motor. Uma moto com 111 cavalos de potência. Motorzão V4, né? São quatro cilindros em V, linda, maravilhosa, remetendo às nossas motos aí do passado, né? Escapamento duplo, top de linha, meu filho. A moto ficou muito bonita, né? Então a moto tem essa pegada Bobber, guidãozinho mais baixo, painelzinho TFT, cheio de tecnologia embarcada, motinho que aparece aqui no site da QJ Motor, né? Se você dá uma olhada aqui no site, você encontra essa moto. Mas antes quero mostrar uma reportagem aqui também da revista Solo Moto, que eu imagino ser uma revista espanhola, né? Acho que é da Espanha, né? Eu não consegui ver exatamente de qual país que é, mas é europeu porque fala que talvez essa moto vá para esse país, né? Uma moto com motor V4 de estilo maciço e espetacular, mas com 100 cavalos, errou, é 111, tá? Que poderia estar à venda no nosso país, a QJ Motor SRV900V, V4, né? 2025. E aqui no site da QJ Motor você encontra essa moto aqui já exposta, né? Colocando aí todo o ar da sua graça, né, meu filho? Dá uma olhada nesse pneuzão Bobber, que aparentemente tem uma medida bem similar. Deixa eu dar uma olhada aqui para você. Na verdade, na dianteira tem um pneu 130x90, área 16, e na traseira também, área 16, né? Afinal de contas é uma Bobber, mas é um pneu 180x65, né? Tem freio a disco nas duas rodas, ABS, freio a disco duplo na dianteira. Tem um motor de 899 cm³, né? Um torque aí de 8.5 kgf, são 111 cv de potência. Uma moto que tem um tanque de 17 litros, então vai ter uma autonomia bem alta aí. E um peso, cara. Olha o peso dessa moto, cara. A moto pesa menos. A moto pesa menos do que uma moto 650 da Royfield. 221 kg, meu filho, 221 kg. É quase uma Meteor 350 de peso, com um motorzão aí de 900 cilindradas, 4 cilindros e 111 cv de potência. Uma moto que, acima de qualquer suspeita, né, cara? A QJ Moto tem se despontado bastante no mercado europeu, principalmente. Nós temos esperança dessa moto aqui no Brasil, não dessa exatamente, mas dessa parceria que nasce aí com a Shinerai. A gente sabe que a Shinerai está namorando a vinda de uma SRV 300 ou 350, né? Não fechou o negócio ainda, parece que o preço não está deixando isso acontecer. Então, antes dessas motos aí nós teremos as que chegam, dizem que esse mês ainda, dia 19, né? Hoje, no dia que esse vídeo está ainda ao ar, será que chegou? Eu não sei porque você grava um dia anterior. Que seriam as motos da Lifan, né? V16, V16S e a K19, né? Que seriam Denver, Titanium e Iron. Então, estamos na expectativa aí. E você, curte as motocas chinesas? Gostaria dessas motos aqui no Brasil? Comenta aí pra nós. A China é o Brasil. Pra eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Beleza, americano? Uma semana abençoada pra você, cara. Cheia de luz, cheia de energia. Que todos os seus sonhos se realizem. Uma semana cheia de energia positiva. É isso que eu te desejo. Um abraço e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes? Marca genuinamente brasileira especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais. Ela é especializada em camisetas, gandolas, blusões xadrezes, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim, 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no lockclothes.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook e também no WhatsApp. Cola lá, americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria e feitos com muita dedicação e focando no conforto e qualidade para o cliente.